Olá galera, professor Arthur Damasceno na área, voltamos para mais um bloco, mais um pouquinho sobre a nossa organização de Estado, conversar mais um pouquinho sobre os municípios. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar aqui as competências municipais, artigo 30 da nossa Constituição, só que nós ainda temos alguns detalhes a serem levantados acerca desses entes locais, os famosos municípios, tratar sobre a estrutura dos poderes executivo e legislativo que nós encontramos nos municípios e para isso nós teremos que conferir o artigo 29, o artigo 29A e também aproveitaremos o ensejo para conversar acerca do controle externo que é feito nas contas municipais. O controle externo fica a cargo dos tribunais de contas estaduais, auxiliando os poderes legislativos que nós encontramos em cada um dos 5.568 municípios, mas a gente tem ainda alguns outros detalhes, falar sobre o Tribunal de Conta Municipal, a gente tem que conferir o artigo 31 também. Bom, sem muitas delongas, vamos arrebentar? Vamos começar aqui a nossa brincadeira, está na sua telinha essa abertura, a organização do Estado parte 3, agora tratando dos municípios. O artigo 29, ele começa o nosso bate-papo trazendo o seguinte, o município reger-se-á por lei orgânica, votado em dois turnos, com um intertício mínimo de 10 dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal e a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição Federal, os princípios estabelecidos na Constituição do respectivo Estado e alguns preceitos que o próprio Constituinte delineou. Bom, a gente tem alguns detalhes importantes aqui, né? Engraçado que essa informação do artigo 29 é uma informação muito semelhante ao que nós iremos encontrar no artigo 32, quando tratando do Distrito Federal. A lei maior de um município, e eu já vou usar aqui alguns grifos, a lei maior de um município, a lei orgânica. Todo município se organiza, se auto-organiza por meio de uma lei orgânica. Importante lembrar que essa lei orgânica municipal, ela precisa ser aprovada em dois turnos e temos um intertício mínimo, um intervalo mínimo de 10 dias. Eu já vi questão trabalhando isso aqui e atrapalhando muita gente. Um intervalo pode ser de 30 dias? Um intervalo pode ser de 6 meses? Um intervalo pode ser de 1 ano? Claro que pode, Arthur. O que a gente está lendo aqui é que esse intervalo não pode ser inferior a 10 dias. Então, entre o primeiro turno e o segundo turno, impossível nós encontrarmos ali 8 dias, 7 dias, 5 dias, no mínimo 10 dias. Mas ele não traz um prazo máximo ou um intervalo máximo, né? Então, toma cuidado com esses detalhes minúsculos, tá? E aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. Já sabemos, inclusive, que quando a nossa Constituição estabelece uma fração, essa fração nós entendemos como maioria qualificada, tá? Bem diferente daquela tal maioria absoluta, aquela tal maioria simples. A maioria qualificada, ela sempre vai apresentar pra gente uma fração a ser utilizada naquela determinada votação. E aqui fica evidente que nós teremos essa fração tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Tamo junto, gente? Então, essas informações preliminares, acredito, não é problema pra nenhum de nós e a gente continua. Inciso I traz o seguinte, a eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Aqui a gente tem um detalhe interessante, né? Porque, deixa eu trazer a câmera aqui. A gente percebe que as eleições para a escolha de prefeitos, seus vices e os vereadores, elas não acontecem simultaneamente às eleições federal e estadual. As eleições para os municípios, elas acontecem dois anos depois das eleições na esfera federal, da esfera estadual. E naquela eleição municipal nós iremos preencher todos os cargos eletivos municipais de prefeito, de vice-prefeito e o de vereador. Conforme, inclusive, dispõe aqui o texto constitucional, nós ainda encontramos o mandato para todos eles de 4 anos e o pleito direto, levando em consideração cláusula pétrea, que nós sabemos, artigo 60, parágrafo 4º, o voto direto, secreto, universal e periódico. Já o inciso II fala mais sobre o prefeito, dizendo que a eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato, dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Pessoal, a gente já precisa parar um pouquinho. A gente já precisa parar um pouquinho, trazer aquela nossa telinha de resumo de aula. E eu acho muito importante a gente ter essas anotações aqui, inclusive, muito importante justamente em decorrência de um detalhe. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trazer esse nosso artigo 29, inciso I e o inciso II. O artigo 29, a gente percebeu aquela regrinha das leis orgânicas, nada demais. Inciso I, só coloco aqui para seguir o nosso protocolo. Também não vimos nada de tão problemático. Deixa eu só aumentar um pouquinho essa letra, botar aqui um número maior, para que a nossa visão seja efetivamente clara. Agora, quando nós chegamos nesse inciso II, muito importante lembrarmos de um detalhe. Muito importante lembrarmos de um detalhe. Esse artigo de número 77, que foi apresentado aqui para a gente, na leitura do inciso II, é justamente o artigo que trata das eleições para a escolha do presidente da república e do vice-presidente da república. Nessa linha de raciocínio, a gente precisa montar um detalhe aqui. A gente vai montar uma tabelinha, né? E nesse nosso material nós teremos algumas tabelas, tá, gente? E nessa tabela a gente vai lançar sobre sistema eleitoral utilizado para a escolha de prefeito e vice-prefeito. Eu preciso que você entenda que em determinados casos nós utilizaremos o sistema eleitoral majoritário, que nós chamamos de simples, também pode ser chamado de puro, vai depender da prova, tá? Mas nós também teremos a oportunidade de escolher prefeitos utilizando o sistema eleitoral majoritário, majoritário por maioria absoluta. E, Arthur, qual é a diferença? A diferença é que quando nós tratamos do sistema majoritário por maioria absoluta, nós sempre teremos a possibilidade do acontecimento de um segundo turno. Nós sempre teremos a possibilidade do acontecimento de um segundo turno. Aqui, né, é... se tornará prefeito o candidato mais votado tenha obtido 50% mais um voto válido pelo menos. Essa informação, ela é muito importante. Essa informação é extremamente importante para todos nós. Porque quando nós utilizamos esse sistema majoritário por maioria absoluta, se porventura, naquele primeiro domingo de outubro, trazia a câmera aqui para conversar com você, naquele primeiro domingo de outubro, percebermos que o mais votado não alcançou os 50% mais um voto válido, ele não obteve o que chamamos de maioria absoluta, inevitavelmente nós teremos a necessidade do acontecimento de um segundo turno, a necessidade do acontecimento de um segundo pleito. e lá no artigo 77, nós tomamos conhecimento que esse segundo turno, se houver, ele vai acontecer no último domingo daquele mesmo mês de outubro. E nesse contexto, nós teremos os dois candidatos mais votados daquele gládio. E se porventura agora um segundo turno com apenas dois candidatos, certamente um deles vai obter a maioria absoluta, um deles vai conseguir os 50% mais um voto válido, vai atingir a maioria absoluta e se tornará prefeito. Agora, em outros casos, você está percebendo aqui, nós temos o sistema eleitoral majoritário simples. Majoritário simples. Então aqui eu posso simplesmente copiar um pouco daquilo que a gente anotou naquele campo, mas complemento dizendo assim, independentemente da quantidade de votos que obtiver, interessante isso, né? Porque quando nós tratamos do sistema majoritário puro, não me interessa se esse candidato conseguiu os 50% mais um voto. Vai ser prefeito aquele que se mostrar o mais votado em turno único. E olha, vou te dizer uma coisa, provavelmente você reside em um município, provavelmente você reside em um município e nunca aconteceu o segundo turno. Pode ser. Não, Arthur, eu resido em Cuiabá. Cuiabá é cidade grande, aqui a gente tem segundo turno. Já participei de vários segundos turnos para escolha de prefeitos. É, mas certamente nesses municípios do interior, se você é de um desses municípios do interior, ou qualquer outro município aí espalhado Brasil afora, que tenha menos de 200 mil eleitores, a eleição se dá sempre em turno único. E olha que quem te mostrou isso aqui foi justamente esse inciso segundo. Leia novamente, gente. A eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior, ao do término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, as regras para a escolha de presidente e vice-presidente, apenas se o município contar com mais de 200 mil eleitores. Então, na nossa anotação, a gente precisa ainda trazer aqui um detalhe. Esse sistema majoritário puro, nós iremos utilizar em municípios, em municípios com menos de 200 mil eleitores. Já o sistema majoritário, por maioria absoluta, nós iremos utilizar nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Gente, isso é muito importante para todos nós. Muito importante. E eu quero que você perceba que a palavra utilizada aqui pelo nosso constituinte foi eleitor. Eleitor. Por que, Arthur, você está enfatizando tanto, inclusive colocando negrito, esse sublinhado, porque se o teu examinador trocar a palavra eleitor por habitante, ele está mudando completamente a semântica da parada. Nem todo habitante é eleitor. Então, cuidado. O que o constituinte determinou para ser o sistema eleitoral majoritário puro ou para ser o sistema majoritário por maioria absoluta é a quantidade de eleitores que aquele município apresentará. Se, porventura, novamente, nossa tabela, se, porventura, o município conta com menos de 200 mil eleitores, a escolha do prefeito se dá em turno único, independentemente da quantidade de votos que aquele candidato mais votado fez. Ah, ele foi o mais votado com 29% dos votos válidos. Já é o novo prefeito. Ah, mas se agora estamos tratando de um município gigantesco, como as diversas capitais espalhadas pelo Brasil, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, nós sabemos que esses municípios contam com mais de 200 mil eleitores. Aí, o prefeito, obrigatoriamente, precisa ter atendido a tal da maioria absoluta. Teremos sempre a possibilidade do acontecimento de um segundo turno em municípios como esses. Tamo junto, gente. Tranquilidade? Então, bora mais. Tem mais coisa pra gente desfrutar aqui. Inciso terceiro nos mostra. A posse do prefeito, do vice-prefeito, acontece no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Interessante, né? A gente viu uma alteração acontecendo no texto constitucional. No finalzinho de 2021, e provavelmente a sua Constituição já tá atualizada, já traz isso. A posse dos governadores, a posse do presidente, a data da posse mudou. Pra governadores e o presidente. O presidente agora toma posse no dia 5 de janeiro. Os governadores tomam posse no dia 6 de janeiro. Pra prefeito, nada mudou. Pra prefeito, a gente continua tendo aqui o nosso 1º de janeiro. E aí, pessoal, chegamos ao inciso que pra mim é o mais terrível de ser examinado, tá? Engraçado, poucas são as questões que tratam desse nosso inciso 4º. Mas temos questões tratando desse inciso 4º, então, inevitavelmente, eu vou ter que te mostrar. Olha o que temos aqui. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo D. Então, a gente tá percebendo que agora a nossa conversa passa a ser câmara municipal. Passa a ser os parlamentos municipais. Poder legislativo de cada município. E aqui ele vai mostrar pra gente, ele e o constituinte, a quantidade de vereadores que nós teremos em cada município. E a linha A já começa mostrando pra gente, ó. 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. A letra B, 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de 30 mil habitantes. E de até 30 mil habitantes. Já a linha C, traz 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil e de até 50 mil habitantes. E vou além. A linha D, 15 vereadores nos municípios de 50 mil habitantes e de até 80 mil. Letra E, 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. F, 19 vereadores nos municípios de mais de 120 habitantes e de até 160 habitantes. E a linha G, 21 vereadores nos municípios de mais de 160 e de até 300 mil habitantes. Eu só vou ler mais uma página aqui pra te mostrar um detalhe. A linha H diz 23 vereadores nos municípios de 300 a 450 mil. 25 vereadores nos municípios de 450 a 600. 27 vereadores de 600 a 750. Olha, você já percebeu uma coisa. Tenho certeza que você já percebeu uma coisa. A gente tá somando ou aumentando de 2 em 2 a quantidade de vereadores. Começamos no 9, 11, 13, 15, 17. É, se fosse só isso, seria muito fácil, né? Mas estaria a aumentar de 2 em 2. O grande problema nessa história aqui é que esse aumento ele não acompanha uma proporção efetiva, uma proporção lógica da quantidade de habitantes. Perceba você, na nossa linha A você viu até 15. Na linha B de 15 a 30. Na linha C de 30 a 50. A soma já não foi igual. Na linha D de 50 a 80. A soma já não foi igual. De 80 a 120 também não foi igual. De 120 a 160. Você tá percebendo? É um negócio meio confuso. E o grande problema é que a gente vai caminhar nessa brincadeira até a linha X, gente. Até a linha X. O número mínimo de vereadores, 9. O número máximo de vereadores, 55. Como é que eu vou conseguir guardar essa loucura? Bom, eu preparei uma tabelinha aqui que pode nos ajudar. Pode nos ajudar. Eu já até preparei a tabela, já deixei ela pronta aqui justamente pra esse momento da nossa aula. Olha aqui, deixa eu lançar aqui. Composição, peraí, deixa eu colocar a letra aquele tamanho adequado. Composição das câmaras dos câmaras municipais. A gente costuma falar Câmara dos Vereadores, mas nenhum vereador comprou a Câmara. Comprou nenhuma Câmara. Então ela continua sendo a Câmara do Município. Das câmaras municipais. Onde nós temos os nossos vereadores. O que eu quero que você guarde, gente? Olha, infelizmente, essa primeira coluna aqui, você vai ter que decorar. Você vai ter que decorar. Porque nessa primeira coluna, a gente percebe que o aumento populacional, o aumento, a quantidade de habitantes, não segue um padrão. Não segue um padrão. Eu decorei isso aqui. 15, 30, 50, 80, 120, 160, 300. A gente vai ter que decorar isso aqui. 15, 30, 50, 80, 120, 160, 300. Eu nem quero que você se preocupe com a quantidade de vereadores nesse momento, tá? Porque a quantidade de vereadores, você está aumentando de dois em dois. Isso aqui vai ser padrão. Você está aumentando sempre de dois em dois. Eu preciso que você guarde esse quantitativo habitacional. 15, de 15 até 30, de 30 até 50, 50 a 80, 120, 160, 300. Beleza. Quando você chegar aos 300, a gente consegue estabelecer alguns padrões aqui, tá? Na minha segunda coluna, a gente vai perceber que nós, a partir dos 300, nós, a partir dos 300, aumentaremos de 150 mil em 150 mil. até chegar ao 1 milhão e 500. Ou 1 milhão e 500. Aqui a gente está sintetizando, né? Ao 1 milhão e 500. Então, dos 300, você vai chegar até os 1 milhão e 500. de novo, de novo, gente, eu não quero que você se preocupe com esse quantitativo aqui. Não quero. Porque isso aqui está aumentando de dois em dois. Olá, meus amigos. Minhas amigas, eu sou o professor lá aqui. Inicialmente, eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos. Mas, o propósito desse vídeo no YouTube, ele é para divulgar o nosso trabalho, é para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério. Esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui, você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário, suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir o 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, deseja ainda estudar pelo nosso personal coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E, como disse, aqui tem o conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!